De volta com tudo, posso ao vivo, direto dos estúdios da Rede Família em São Paulo e nós vamos de música. A música sempre fez parte da vida desse rapaz, desde pequeno, ele gostava de chegar em casa após a escola e escutar rádio, ele ficava deitado ali no chão, né? Mergulhado no universo dos sons e acordes, ele sempre esteve acostumado com muitas canções durante toda a infância. E era acostumado a ouvir de tudo, né? MPB, bossa nova, música romântica, rock, samba e até prevo. Tanta mistura de ritmo se reflete até hoje em seu álbum de trabalho e hoje nós estamos recebendo aqui o cantor e compositor Nando Monteiro. Vem contar pra gente a sua trajetória, mostrar pra você público em casa o seu talento. Nando, bom dia. Bom dia, Rafa. Bem-vindo, seja bem-vindo. Tudo bem, como vai? Prazer, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bom, ali eu já contei que você ouvia de tudo na infância, né? Amém. Tá, mas de tudo isso, qual que é a sua influência? Olha, é muito mais MPB, né? Assim, meus pais escutavam mesmo de tudo, assim. Era engraçado que a gente passava, assim, final de semana, começava com áreas de ópera e acabava com samba, prevo. Delícia! É passando, é eclético, total. Era completamente louco. Mas seus pais gostavam de música ou são músicos? Não, eles gostavam de música. Eles são apreciadores de música. Então, isso me influenciou muito, né? É, e é muito legal você ter essa experiência na infância de ter o contato com vários tipos de música, né? Com vários estilos musicais. Isso é muito bacana, né? E, Nando, quando você decidiu, assim, eu quero ser cantor, eu vou cantar, como que é essa história? É engraçado. Também é uma história curiosa, porque eu sou baterista de formação, baterista e percussionista. É, o barulho em casa era muito grande, né? E eu decidi fazer aula de canto e tudo mais, e eu comecei a tocar numa banda, que era uma banda de eventos e tudo. E aí a gente fazia uns ensaios onde eu ficava cantando para a banda, a gente chama de guia, né? Voz guia. E o pessoal começou a falar, pô, você está cantando legal, tal, não sei o quê. E um amigo meu, que tocava nessa banda, falou assim, olha, você não está querendo gravar umas músicas suas, assim, para dar para algum compositor, para ver se grava e tudo mais? Você já escrevia, já compunha. Já escrevia, já escrevia. E aí eu falei assim, ah, quero. Ele falou assim, pô, grava um EP, que um EP é um álbum pequenininho, com três músicas, né? Grava um EP e tal. Eu, tá bom, vou gravar um EP. O pessoal entrou na pilha e tal, vamos gravar um EP. E aí esse EP chegou na mão de um grande produtor e tudo mais, de bandas famosas. E aí ele gostou do trabalho, quis começar a promover o trabalho. E eu não pensava, eu não pensava em ser cantor. E aí acabei saindo do fundo do palco, da bateria, para ir para a frente do palco, né? E aí em 2010 a gente começou esse trabalho solo, né? De composições próprias e algumas versões. Então é um trabalho recente, seu, cantando. Recente assim, eu digo, não começou lá na infância, né? Quero cantar desde pequeno, não era isso? Não, desde pequeno era músico. Então eu estudei bastante bateria e percussão e fui tocando em várias bandas, assim, durante a minha vida. Bandas, eu toquei tanto de rock quanto de MPB, quanto bandas de anos 70. Enfim, eu fui passando por vários estilos. Mas como cantor realmente é mais recente, a partir de 2010. Mas acho que sem dúvida esse ouvido apurado, né? De você aprender a ouvir boa música desde pequeno, né? Isso influenciou você a projetar a voz da forma adequada, cantar afinadamente bem, né? É, e também é talento, né, Rafael? Porque assim, se a pessoa pode até ouvir um monte de música, eu, por exemplo, ouço um monte de música. Mas na hora de cantar, eu até sou um pouquinho afinada, mas não dá, né? Então... Essa experiência, tanto desse ecletismo, quanto também de ser músico, né? De participar de bandas e você ir tocando ao longo do tempo. Isso é fundamental para quem quer realmente fazer um trabalho, principalmente de composição, né? Composição é uma coisa... é a parte, né? Você tem o cantor, mas você também tem o trabalho de composição. E é uma coisa completamente diferente. E essa bagagem, tanto de músico, quanto dessa história na música, ela foi importante para eu poder escrever depois. É. Agora, ele também escreve bem, porque ele tem uma formação que ele se formou em história. Exatamente. E ele foi professor de história também. Então, isso também dá um conteúdo para você muito melhor, né? Com certeza. Eu passei a compor praticamente depois da faculdade, assim. E aí, realmente, a inspiração vinha com mais força. A letra... Eu me preocupo muito com as letras, com as mensagens, nas músicas. Então, isso, para mim, é fundamental. E a história me ajudou nisso, né? Você tem uma bagagem cultural ali que você ganha muito grande, né? Então, imagina isso, você somar aquela memória musical que você já tem, dos grandes da MPB, que você conviveu ali a infância inteira, escutando e tudo mais. E aí, você somar com isso, isso realmente me trouxe uma força muito grande, uma vontade de compor muito grande, de botar isso tudo para fora. Hoje, você deixou a sala de aula. Completamente. Não dá mais. O seu CD agora de trabalho tem o quê? Conta para a gente. Isso, o meu CD é uma coragem você, no Brasil, começar logo com o primeiro trabalho com nove composições autorais. Eu concordo com você. É muito difícil. É coragem ser músico nesse país, né? Exatamente, já é uma coragem. Então, eu fiz um CD que não é um CD estilístico, assim, propriamente digo. Ou seja, não dá para você dizer assim, ah, esse CD é todo de MPB ou todo de pop. Ele faz uma mistura de pop com pitadas de MPB, com música latina, com R&B, com black music. Ele faz uma mistura, porque eu sou eclético mesmo, mas ele tem uma característica que é o seguinte. Todas as músicas falam de amor, todas elas. E, para cada tipo de amor, você tem um estilo característico. Então, se você faz um amor mais romântico e tal, você tem uma balada. Se você tem um amor que leva o cara à loucura, aí você tem uma influência de música latina. Então, ele vai brincando, assim, né? Um CD onde o tema é amor, são vários tipos de amor e você vai transitando por vários estilos musicais. Pô, mas o CD não é todo autoral. Tem uma música que eu já achei. Tem uma música, uma música, que é a Mania de Você, da Rita Lee, do Roberto de Carvalho. Ah, é ótima essa música. Eu adoro essa música, adoro o trabalho da Rita Lee, do Roberto. Ah, eu também adoro, eu cresci ouvindo Rita Lee. Teve um motivo para escolher essa música? Essa música foi o seguinte, ela estava no meu show antes de eu gravar o CD. E quando o Plínio Profeta, que foi o produtor do álbum, ele foi ver o meu show para decidir se ele ia fazer a produção ou não, ele, quando ouviu essa música, ele falou assim, olha, você me convenceu nessa música. Essa música realmente está fantástica, a versão que você fez foi especial. E vamos gravar essa música que eu acho que você tem tudo a ver com o seu trabalho. Dá uma palinha de manhã de você para a gente, vai. E na versão que a gente faz uma coisa assim mais agitada, né? Então assim... Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Mulhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucura Demais, demais. Vai cantar mais para a gente, né? Você que está aí em casa aí com certeza ficou assim, poxa, quero ouvir mais o Nando cantando. Mas antes a Maria Cândida tem um recadinho e a gente já volta aqui. Então, eu quero já deixar uma pergunta para o Nando. Que é a seguinte, a gente teve uma perda, eu acho que você deve gostar de blues. A gente teve uma perda muito importante nessa madrugada em Las Vegas, que foi a morte do B.B. King aos 89 anos. Queria repercutir um pouquinho com você a importância desse músico que foi o grande guitarrista do nosso século aí. Bom, mas daqui a pouco vou deixar essa pergunta no ar, você vai pensando e vou dar um recado para vocês. Gente, pare tudo o que você está fazendo e ligue agora mesmo para 0800 940 0515 e aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não perca a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas que cabem no seu bolso. Com promoção Chevrolet Fácil, você vai comprar o seu carro novo pagando parcelas a partir de R$ 485 mensais. É isso mesmo, olha aqui, R$ 485 mensais e nada mais. E tem mais, com a promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo, não precisa dar nada de entrada. O único esforço que você vai ter, tem que ser agora, é pegar o seu telefone e ligar. Você já liou, ó, está com o celular na mão ou o seu telefone na mão? Eu já sei, você quer mais, né? Então, escuta essa, a gente vai dar mais para você. Ligando agora para 0800 940 0515 e comprando o seu Chevrolet novo, você vai concorrer todo mês a quatro sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. É isso mesmo, todo mês você concorre a quatro sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. São R$ 25 mil para você viajar, fazer compras, enfim, para gastar como quiser. Mas tem que ligar agora, é muito dinheiro, não é mesmo? Agarre esta chance única, ligue para 0800 940 0515 e conquiste seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Na promoção Chevrolet Fácil você paga parcelas, como eu já disse, a partir de R$ 485 mensais e ainda concorre todo mês a quatro sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. São R$ 25 mil para você gastar, como eu já disse, como você quiser. Dê adeus ao seu carro velho, garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não espere mais, ligue agora mesmo para 0800 940 0515 e realize o seu sonho do carro novo através da promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Vamos lá então, nós seguimos a conversa aqui com o Nando Monteiro. Maria Cândido então deixou para você no ar aí, né, a respeito do falecimento do B.B. King, né, Cândido? Infelizmente, quando um grande da música, ele se vai, a gente perde a presença dele, mas a gente ganha uma estrela, né? Assim, eu tenho certeza que vai guiar muitos passos de vários músicos. Eu gosto muito de blues e ele era um grande, não só do blues, mas da música negra americana, né? Ele tinha uma voz muito característica, ele era um grande cantor e também um grande músico, né? É uma perda, assim, realmente muito grande. A gente fica triste por um lado, mas a gente sabe que a obra dele é eterna. Exatamente, a obra dele fica e ele fez vários doentes, há tantos CDs, já veio tantas vezes ao Brasil, muito legal o B.B. King, né? É sensacional. A gente vai curtir muito a arte dele. É verdade, muita gente vai estudar o B.B. King aí, muitos guitarristas. Nandu, na sua casa lá, né? O apoio dos seus pais é fundamental para você? Ah, sempre foi fundamental. A gente é uma casa que é engraçada, a gente não tem artistas na família, mas a gente sempre, como é uma casa de professores, né? Então, a gente sempre teve muita arte presente, né? Então, a gente sempre, meus pais sempre nos influenciaram a gente em ver completamente todos os tipos de arte, seja teatro, música, artes plásticas, museus. Então, a gente estava sempre transitando ali no meio da arte. Eu acho que isso talvez tenha impactado a criança, né? Com certeza. Então, a gente não tinha artista na família, mas tinha essa vivência cultural muito forte, né? Muito forte. Eles são professores do Rio? O meu pai, ele era... Meus pais, na verdade, têm uma escola, né? E minha mãe é pedagoga, meu pai é militar, que depois acabou saindo para ajudar a administrar a escola. Entendi. Então, você cresceu nesse universo. Eu cresci nesse universo, que se cercado de professores, cercado de cultura, de arte. Isso confirma que a educação é essencial na vida de uma criança, né? Inclusive, a educação musical, que a gente não tem em vários colégios, né? Poderia ter uma matéria de música. Nos particulares, eles têm, mas muitas vezes. Mas na escola pública, não dá. É como se, assim, a arte não existisse. Fica segundo plano, né? Exatamente. Você pode ser administrador, você vai estudar matemática, português e tal, mas música você não vai estudar. Exatamente. E a arte é uma forma de transformação. Exatamente. Sabe? Não é só... Claro, a gente não pode esperar que todas as crianças saiam artistas. Cada um tem o seu talento. Mas ela influencia de uma forma muito forte em qualquer trabalho. Se você for administrador, se você for economista, se você for médico, sabe? Aquilo, aquela vivência da arte é fundamental para você ser um profissional criativo, para você ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais aberta. Com certeza. É um crime a gente não ter artes, pelo menos como a gente gostaria, nas escolas, principalmente públicas. Exatamente. Bom, Nando, agora, então, é a hora de você mostrar a sua arte com o público de casa. Qual que é a música? Vamos de tempo? Tempo? É isso? Perfeito? Não é de coração? É essa? Não é de coração, então? Perfeito. Vamos? É contigo, o palco do Tudo Posso é todo seu. O pessoal de casa aí vai acompanhar agora, então, esse talento. Nando Monteiro cantando para todo o Brasil aqui na TV. Vai lá. Muito obrigado. Obrigado. Falo que não gosto. Falo que não gosto, mas não é de coração. Sinto tanto, tanta falta sem explicação Se você quer saber, vou falar da minha dor que dá vontade de morrer Talo dessa flor que tem espinhos, mas seu cheiro me engana e me faz tanto doer Eu me agarro com as coisas que não entendo A máquina do tempo e a estrada do lamento Que não acabam, mas que tantas vezes me ajudam a esquecer Você E aí me dá saudade E aí me dá saudade E aí me dá saudade E aí me dá uma saudade Eu nem sempre entendo quando em algum momento vejo dentro da saudade O tamanho do arrependimento que me dá E de saber que quase sempre não se pode voltar E é nesse exato momento que a vontade de você É maior do que a vontade de esquecer De esquecer você E de repente, sem nenhuma explicação Não quero mais, eu falo que não gosto, mas não é de coração Falo que não gosto, mas não é de coração Sinto tanto, tanta falta sem explicação Se você quer saber, vou falar da minha dor que dá vontade de morrer Talo dessa flor que tem espinhos, mas seu cheiro me engana e me faz tanto doer Eu me agarro com as coisas que não entendo A máquina do tempo e a estrada do lamento Que não acabam, mas que tantas vezes me ajudam a esquecer Você Você E aí me dá saudade E aí me dá saudade E aí me dá saudade E aí me dá uma saudade Eu nem sempre entendo Quando em algum momento vejo dentro da saudade O tamanho do arrependimento que me dá E de saber que quase sempre não se pode voltar E é nesse exato momento que a vontade de você É maior do que a vontade de esquecer De esquecer você E de repente sem nenhuma explicação Não quero mais Eu falo que não gosto, mas não é de coração E aí me dá saudade E aí me dá saudade E aí me dá saudade E aí me dá uma saudade Falo que não gosto, mas não é de coração E aí me dá saudade E aí me dá saudade Sinto tanto, tanta falta Sem explicação E aí me dá saudade E aí me dá saudade E aí E aí E aí E aí Obrigado.